Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Os crias da tropa do Comando Vermelho, esse ano estão tentando expandir em todo o Rio de Janeiro, assim como fizeram em Jacarepaguá, conseguiram entrar em mais uma comunidade na zona oeste, no bairro da freguesia. Os crias da tropa do CV, entraram no Morro do Tirol na freguesia, reduto da milícia, que foi obrigada a recuar para a Gardênia Azul e Rio das Pedras. Segundo informações, os chefes das milícias não ficaram nem um pouco contentes com isso, se organizaram na Gardênia Azul para tirar o CV do Tirol. Assim como fizeram no Teixeiras, Santa Maria e Jordão. Os traficantes estão na área de mata da comunidade, como sempre fazem quando entram na comunidade. Entram, expulsam os milicianos, averiguam setores e casas, em seguida se recolhem para a área de mata para monitorar o andamento das operações policiais. Quando esfria o clima, invadem de vez e começam a vender drogas.